Música Salvações Caipiras, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Professor Alex Stocco e hoje eu estou aqui para te mostrar os passos para você tocar o solo da música Pagode do Pai Tomé de Tião Carreiro e Pardinho E antes de mais nada, se você quiser ter acesso a cifra completa dessa música Juntamente com a tablatura e a base desse pó preto que eu vou estar utilizando como playback Aqui nesse vídeo ainda, então fique até o final Eu vou deixar o link do meu blog aqui na descrição, Stocks Music Lá você vai ter acesso a tudo isso e muito mais Se você tiver no seu celular, rola um pouquinho para baixo, tem uma setinha ali Você vai clicar ali e vai ter acesso a todos os links que eu vou estar disponibilizando nesse vídeo Se você tiver no seu computador, vai ali, desce um pouquinho também, mostrar mais Ali você vai encontrar tudo isso E se você gostar desse tipo de metodologia, eu vou deixar um link aqui no card, um link na descrição Para que você conheça o meu curso de Viola Caipira Online E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, está chegando aqui pela primeira vez Saiba que toda quinta-feira tem vídeo novo, tem tutoriais de Viola Caipira Então se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a temperatura está muito baixa Então já vem pegando sua Viola, vem deixando seu like e vamos aquecer esses dedos aí Bora lá! Bom, lembrando que a afinação da minha Viola está em Mi Maior, Cebolão, Mi Maior O tom da música também é Mi Maior Se você ouvir a gravação original, ela está meio tom abaixo, ela está em Ré Sustenido Mas para você não precisar alterar a afinação da sua Viola, eu deixei nesse tom aqui mesmo Então primeiro eu vou tocar no tempo normal e depois eu venho explicando passo a passo Então aqui, a introdução dessa música vai estar em cima do acorde de Mi com o sétimo Aí a gente vai usar as primeiras três notas do acorde de Mi aqui Sem a sétima, né? A sétima a gente vai pegar depois aqui na terceira corda, na sexta casa Então vai sair aqui, ó É o quinto par na quinta casa Quarto par na quarta casa Terceiro par na terceira casa Agora o terceiro par na casa seis E aí eu toco o segundo par solto E aí eu toco o segundo par solto E o quinto par solto Toco de novo o terceiro par na casa seis e ligo até a casa oito Toco o segundo par solto Quinto par solto E venho no terceiro par na terceira casa Segundo par solto Quinto par solto E aí o quarto par na quarta casa Aí agora ele vai fazer a mesma coisa Vou só fazer devagar Você vai olhando as casas Que é tudo igual conforme eu falei anteriormente Então a segunda parte agora começa igual Quinto par na quinta casa Quarto par na quarta casa Terceiro par na terceira casa Agora eu tenho um ligado aqui No terceiro par Da terceira casa Da segunda casa para a quarta casa E eu volto na segunda casa Aí eu toco o segundo par solto Aí agora eu toco o quarto par Na segunda casa E arrasto até a casa quatro Segundo par solto Quinto par solto Quinto par na quinta casa E aí eu repito Da mesma forma E aí eu vou fazer o micro um sete aqui Para preparar Para entrar na música Então vai ter um momento ali Que vai fazer o sol agafado Aí você só encosta a palma da mão Essa parte aqui Bem em cima do rastilho E as casas aqui O sol fica da mesma forma E se você ainda não conhece O meu ebook de 45 cifras Com tablaturas digitais Dentro dele Além das cifras E das tablaturas Você vai ter acesso A um link Que vai te direcionar Até um vídeo E nesse vídeo Irão conter Tablaturas digitais Semelhantes a essa aqui Que você vai ver rodar agora Bem, agora eu vou tocar O primeiro verso da música Para você ver Como é que vai ficar Toda essa explicação aí Bora lá O primeiro verso da música Meu papai é uma linda, não dá sempre, eu vou praixar Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, comenta que eu vou estar respondendo, eu vou estar interagindo com você Um abraço e até a próxima, valeu!